A respeito do balanço patrimonial do Cruzeiro, é importante destacar que esse balanço refere-se ao ano de 2018. Então as negociações que foram realizadas em 2019, elas não estão contabilizadas. Então, por exemplo, os recursos de Arrascaeta, dentre outros, eles não estão contabilizados. O Cruzeiro, ele tinha um passivo de atletas muito alto com jogadores que tinham um salário muito alto e que essas substituições no elenco, vou dar o exemplo aqui, Rafael Sobbs, Ezequiel, dentre outros, tinham um salário alto e, às vezes, dava um resultado abaixo do esperado. Então, Marcelo Hermes, então as mudanças feitas no elenco, hoje a folha de pagamento do Cruzeiro, ela é menor do que no ano passado. Então, alguns custos estão sendo otimizados. Agora, com relação à redução da dívida, eu entendo que, da parte contábil, quando você descentraliza todas as suas dívidas, desculpa, quando você centraliza todas as suas dívidas que estão com juros altos, repactuando elas com juros menor, como o Cruzeiro está fazendo, você está fazendo uma gestão administrativa financeira, de modo a reduzir o seu passivo. Para sermos eficientes no futebol, precisamos manter os times competitivos. E o Cruzeiro está fazendo isso. O Cruzeiro está fazendo investimentos pontuais com parceiros, buscando trazer resultados. O que são resultados? Títulos, conquistas. O Cruzeiro, hoje, é um dos melhores na Libertadores, é líder do seu grupo, tem tudo para chegar às oitavas, com o primeiro lugar geral. Está demonstrando futebol no Campeonato Mineiro, excepcional, vai entrar direto nas oitavas da Copa do Brasil e tem chance de brigar pelo título. Sabemos da força do elenco e da força que o técnico Mano Menezes tem com esse elenco. Então, a busca pelos títulos é constante. E para revelar atletas, para revelar destaques, para eles serem medidos com eficiência, o time tem que estar brigando por alguma coisa. Então, é importante que o Vinícius Popó, ele entre no time encaixado. Que ele vai ter perspectiva de apresentar o seu futebol, de demonstrar suas principais características e, consequentemente, se tornar um ativo lucrativo. Então, é cíclico. Não vou falar que é uma receita que vai dar certo, mas tem tudo encaminhado para que dê bons resultados. Um dos nomes é o Vinícius Popó? Sim. Mas tem outros nomes que estão sendo preparados para darem resultados ao longo dos anos. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma